Trigueirinha Se és cantante e atoril Vem cantar ao desafio Mas só pequeno Não tens um passo maldade Deus já lhe atrapalha Sou o meu destino Trigueirinha Agora a tua mão Trigueirinha Acerco o passo O meu coração Trigueirinha Agora a tua mão Trigueirinha Acerco o passo O meu coração Apera-me uma cantiga De amor querida Acerco o passo Uma cigana que amava Ai que eu gostava De ser o mar Alguém na minha espelha Se descanso que ela ama E o triste empate no final Como é que eu fizeste mal E ganhou o coração Aterco o padre Trigueirinha Apera-me uma cigana Trigueirinha Acerco o passo O meu coração Aterco o padre Trigueirinha Apera-me uma cigana Trigueirinha Acerco o passo O meu coração Trigueirinha 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 Med다�igo Arreco o padre Acerco o padre Vem panar ao seu filho Mas por pouquinho Aonde é-se Eu faço maldade Eu tenho-se É desperçado Já trouxe a louque Trigueirinha A você Dar-me agora Trigueirinha A afora-me uma cigana A afora-me um Trigueirinha Dar-me agora A a afora-me uma cigana A minha Acerco o passo O piercing Trigueirinha Do meu coração Tambora-me uma cigana Mãe uma cigana Música 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 Música